Bem amigos da TV do Povo, agora são seis e pouca da manhã e nós estamos aí comemorando o dia do avô e pra comemorar o dia do avô, a minha mãe vai fazer 80 anos, ela é a avó dele, nosso repórter Mirim. Dia do avô, o que você tem que fazer com o dia do avô, da vovó? Que dia que é? E que mais? Que mais tem que falar pra ela? Hoje é o dia da avó. É o dia da vovó hoje, hoje é considerado o dia 26 de julho, o dia da vovó, o que você tem que fazer com ela? Não, você tem que abraçar ela, beijá-la e entrar no colo dela e falar assim, essa é minha vovó bonita, é o dia da vovó, é o dia da vovó. Meu dia da vovó, é a vovó toda estourada, dia da vovó. É. Aqui também, um daqui. Ah não, é a terra. Viu? O dia da vovó. Fala assim, vovó, eu te... Eu te amo, meu pai. Eu quero você muito... Corajão. A senhora é muito linda. Dá. Vovó, eu não quero que a senhora morra. Não quebra, senhora morra. Então beija, vovó, muitos beijos. Beijou ela toda. O que é isso? O que é isso? Beijou ela toda. Beijou ela toda. Ai, não. Beijou nas costas, beijou tudo. Parabéns, vovó. Vamos cantar parabéns pra ela. Parabéns pra você Nesta data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você A vela! Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Sopra a velinha do bolo Sopra a vela do bolo Sopra, sopra Sopra você Pronto Se você gostou, faça aí a homenagem ao seu avô, sua avó Deixa sua inscrição Youtube.com.br Ai, trava a língua Youtube.com.br A TV do Povo Deixa o seu like A TV do Povo A gente se encontra aqui